O consultor WebShop apresentando mais um lançamento, agora na linha de aparelhos com tela de 3.5 polegadas. Esse é o modelo G16. Um aparelho fino, mede apenas 12,5 milímetros de espessura, a mesma espessura do aparelho mais famoso. Assim como na largura de 62 milímetros, no comprimento de 115, são medidas padrões. O aparelho possui duas câmeras, uma tela muito grande e a tela média de 90 milímetros de diagonal, o que equivale a 3,55 polegadas. Uma tela muito grande. Fotos, zoom, tem um zoom muito bom, o zoom desse aparelho. Um pouco lento, mas é muito eficiente. Fotos com alta resolução, ele busca a imagem bem profunda. Tem um zoom muito bom esse aparelho. Vídeos, vídeos e tricks. Vídeos e tricks. TV, FM, grava da TV, grava da FM, duas câmeras, 1.3 megapixel, câmera traseira com flash. Função cover flow. Troca músicas com shake. E a função cover flow que te permite trocar. Passar as capas dos álbuns, selecionar. Pelo próprio cover flow você seleciona a música. E pode analisar o conteúdo dos outros álbuns e selecionar uma música por aqui mesmo. Dual chip, espaço dos chips, lote de memória. Bateria, 3200 mAh. Fone de ouvido P1, fácil reposição, fone P1 em versão. P1, fácil reposição, fone P1, fácil reposição, fone P1, fácil reposição, fone P1. Jogos diversos em Java. Fone de ouvido P1, fácil reposição, fone P1, fácil reposição. Um exemplo de alguns jogos que dá para instalar nesse aparelho. Esse aparelho possui editor de fotos, onde você pode trabalhar as suas fotos, usar como papel de parede, proteção de tela e principalmente como contato da lista telefônica. Quando ele receber uma chamada, você pode ter a foto como contato da lista telefônica. Ok? Se você não quiser atender a chamada, deitei o aparelho de costas e acessei o toque da chamada. Se eu quiser atender, posso atender pelo botão da câmera. Posso passar para o Viva Voz, e tenho ainda a opção de gravar a ligação. Tenho aqui gravação de som, tenho como colocar som de fundo, simular que eu estou em um outro ambiente e eu posso gravar a ligação. Eu uso o navegador Bolt, que é muito mais simples, muito mais prático, mais eficiente. Acessando aqui, estava sem chip, vamos acessar passo a passo, buscar redes, identificar da rede, ligar, digitando a senha, conectando, ativado, conectado. Vamos em Java, navegador Bolt. Carrega até rápido, razoavelmente rápido o carregamento. Página do Youtube. Posso dar um zoom na página, clicando duas vezes. Da mesma forma, clico duas vezes, removo o zoom. Isso já está na versão básica do navegador Bolt. É bom estudar os recursos do navegador antes de atualização. Não atualize, vai na versão mais básica e depois vai atualizando aos poucos e conhecendo as novas funções. Esse aqui já está no site do UOL e já estou com a senha para acessar meu webmail. Já estou também com a tela deitada. Vamos carregar para acessar o webmail. Não demorou, vou ter que entrar com a senha novamente. E aqui eu estou acessando o e-mail através do webmail. Estou direto no webmail.com. É possível acessar os e-mails acessando o seu webmail. Ok. MSN, Facebook, Twitter, Yahoo. Todos os sites você tem acesso através do e-bud ou do próprio menu do navegador Bolt. Tá? E a promoção sempre continua. Película protetora, capa de silicone, caneta de toque e também mini leitor de cartões de cartões grátis em todas as compras. Kit completo, celular protegido. Tchau, tchau, tchau.